Mas afinal, você que é aposentado, será que tem direito a receber a revisão da vida toda? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O fato de ser aposentado permite sim você a ter o direito de receber a revisão do FGTS, pois naquele momento em que você sacou o saldo existente do seu FGTS no momento da sua aposentadoria, você sacou um valor menor do que deveria sacar, pois de longa data o FGTS não vem sendo corrigido de forma adequada. E a DI5090 tem justamente esse propósito, o propósito de recompor a perda inflacionária que não foi possibilitada através do índice oficial. E agora com a volta do processo lá para o STF, pois o ministro Nunes Marques, ele devolveu, ele teve à vista o processo para entender exatamente o contexto de todo o processo. Nós imaginamos que agora ele tenha informações suficientes para poder manifestar o seu voto. E o seu voto certamente deve ser favorável, pois o ministro do STF, ele tem o papel fundamental de analisar o que está previsto na Constituição. Ele não pode se ater aos aspectos políticos ou qualquer outro que não seja aquele além do que está previsto na própria Constituição. E dessa forma nós temos aqui um ambiente muito favorável para dar início a uma retomada ao julgamento do FGTS com o voto favorável do ministro Nunes Marques, abrindo caminho para que tenhamos outros votos favoráveis. E assim, ao final, tenhamos sim a correção plena e não limitada, como o próprio ministro Barroso quer limitar a correção apenas a partir de agora. Ele certamente não deixaria o seu recurso parado em qualquer aplicação financeira, rendendo próximo da cadeira de poupança. Não é inteligente esta medida. E certamente os demais ministros vão corrigir esse ponto de vista que foi exposto pelo ministro Luiz Barroso. Agora nós teremos sim a possibilidade. Mas para você garantir o seu direito, é necessário que você entre com a sua ação na justiça. E assim, quando for julgado, você já estará contemplado a receber esta diferença que você não recebeu lá no momento da sua aposentadoria. Agora comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação e informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.